Olá pessoal, vamos falar sobre o fim de ano, época que o pessoal faz várias simpatias, como por exemplo, usar roupa branca para ter paz no próximo ano, ou ficar uniformizado no Réveillon, para nunca mais ficar desempregado. Se você acredita em Deus, não há motivos para ficar fazendo simpatias. Então Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um que está aqui, então eu entrego minha vida nas mãos dEle. No fim de ano é sempre a mesma coisa, o pessoal está endinheirado, por causa do décimo terceiro e das férias. Os que não tem controle, gastam esse dinheiro no pecado da gula, bebedeira e outros vícios. Aí já começa o ano sem dinheiro, e vem as despesas de janeiro, que é o IPTU, IPVA e material escolar. Olá pessoal, para quem eu não vi ainda, um feliz natal para você e um bom ano novo. A todo o povo de Bilac. Como sempre, nessas férias, fui passear em Bilac. Bilac fica onde, hein? Onde fica Bilac, eu não sei, não me lembro. Quem mora em Bilac é chamado de Bilacano, ou de Bilacudo? Nenhum dos dois. Quem mora em Bilac é chamado de Bilacense. Na região de Bilac, o terreno é muito barato. Você paga apenas 30 mil reais e um terreno de 750 metros quadrados. Na cidade, você pode parar o carro no meio da rua, para conversar com os outros, que não dá nada. Se você quiser ouvir a orquestra das Maritacas, basta ir de tardezinha na Praça da Matriz. Até a manteiga Bessel de Bilac, parece que é mais gostosa do que a de Indaiatuba. A rágua que sai da torneira, é potável, já na outra cidade. Nos últimos seis meses, algumas coisas mudaram em Bilac, como por exemplo, a Casa São Paulo que passou por mudanças. A cervejaria Pontinho Central, que inaugurou no centro da cidade, juntamente com a Pontinho Central Carles. Cerveja, 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 cerveja. Cerveja. A cidade ganhou mais placas de informação. O Bar do Carlão, conhecido também como Bar do Bocha, mudou da Rua São Paulo, para perto da nova delegacia. O bar ficou maior e bem melhor, com modernas instalações. Incluindo o ambiente de cenuca, e um ótimo espaço para churrasco. Também em seis meses, quem engordou bastante foi o nosso amigo Billy. Nessas férias, eu engordei apenas 400 gramas. Não inveja não, se eu conseguir, você também consegue. Fechados e perdidos em Bilac. No belo dia, estava passando por essa rua, cujo nome é Travessa do Consórcio, e bem nesse local, encontrei um pendrive. Chegando em casa, verifiquei o conteúdo do pendrive e descobri quem que era o dono. Entrei em contato com ele pelo Facebook, e conforme combinado, deixei o pendrive na caixinha do correio da casa dele. Atenção! Foi encontrado na Rua Shiro Miyazaki, esse enfeite de coleira para cachorros. Para maiores informações, entre em contato com a TV Trabalom. No domingo entre o Natal e o Ano Novo, Pedro fez um churrasco para comemorar a presença dos seus dois filhos. Atenção! 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 Depois, eles almoçaram com os Tapoeira do Paulinho. Isaura, o Pauline mandou dizer, que o pão estava muito gostoso. Depois do almoço, é hora de dar uma cochilada. Quem almoçou nessa casa no dia seguinte, foi a família Loureiro. Bilac Andando em Bilac, fui no Bradesco e lá encontrei o dono de uma distribuidora de bebidas. O nome dele está em Mateus capítulo 12, versículo 40. No outro dia encontrei o ex-prefeito, Beto. Depois fui na secretaria paroquial, matar saudade da Tânia e do padre Paulo. Passei no mercado Amália e a Ângela e os anelos estavam lá. Fui na casa da Lia Alves e lá conversei com o endaia tubano, Rony Garcia. Depois fui na delegacia de Bilac, para renovar minha carteira de habilitação. Passei na loja Carlu, para ver meu primo, Alexandro. Aproveitei que estava lá, e falei com ele sobre o... Ei, lembra do que seu amigo Léo, te disse? Que você não tem que ficar falando tudo, da sua vida para os outros. Oi, papi! Certo, então vou pular a parte do Alexandro. Durante as férias, fui apenas 4 dias na Academia Corporal, do nosso amigo Xande e Pate. Estive presente na Missa da Sagrada Família. Depois fui ver o presépio, e rezei uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Depois fomos na Praça de Bilac, ver a queima de fogos do Réveillon, e ficamos emocionados. 5, 4, 3, 2, 1... Chegou o 2015! Uma mensagem de amor, de esperança, da certeza de dias melhores. É o ano novo que acaba de nascer. São as esperanças renovadas. Feliz ano novo pra você! Depois, o funk, cortou o clima do Réveillon. No final das férias, fui com minha mãe em Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul. Foi a primeira vez, que viajei para outro estado. Lá ficamos no hotel, que tem o suporte da grade da cama, parecido com uma sepultura. Começamos a viagem para Três Lagoas, com uma hora de atraso. Se fossem reunidas, não ia atrasar nem um pouco. São Luís, tem de misericórdia de nós. São Luís, rogai por nós. Fim de ano da TV Trabalon Oferecimento, Prefeitura Municipal de Bilac E, fruto forte Poupa de frutas 100% natural Revendedor autorizado, Pedro Trabalon Despedida, com uma indireta Tchau gente, e não esqueça que 2015, é o ano que a madame, deixou de ser madame. Ha 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 ha